Que dizer do tempo se há tanto tempo não temos tempo pra nada Há quanto tempo não contemplamos o sol, as estrelas na madrugada Onde temos encontrado Deus, onde podemos encontrar Deus Onde devemos encontrar Deus Ele está na brisa da manhã, na chuva que vem lá do céu Ele está num sorriso seu, no abraço, na abelha, no mel Volte ao primeiro amor, entregue a ele todo o tempo seu Volte ao primeiro amor, que você vai se encontrar com Deus Volte ao primeiro amor, entregue a ele todo o tempo seu Volte ao primeiro amor, que você vai se encontrar com Deus Ele está dentro de você Nas coisas simples que geram amor Ele está onde a gente for O primeiro amor, que você vai se encontrar com Deus